Boa tarde a todos. Estamos realizando hoje a aula inaugural do Grupo de Estudos de História do Socialismo neste semestre. Com uma palestra sobre anarquismo com o professor Ernesto Pongu. O Grupo de Estudos é aberto a todos os interessados. Atualmente estamos estudando a Comuna de Paris de 1871, através de textos de Marx, Paco Mundo, Proudhon e outros autores. Os encontros do Grupo serão realizados todas as quintas-feiras, de 1 a 3 da tarde, em local sem refunir e divulgado por cartazes e pela página do Grupo, que é www.grupo.com.br-história-do-socialismo. Sobre o nosso palestrante, o professor Ernesto Pongu, é matemático, físico e cosmologista, tendo sido professor universitário em diversas cidades de Minas. Na UFP, participou da criação do curso de Física. Ele tem várias páginas na internet, entre elas uma conta no ESP.com, na qual responde a perguntas sobre os mais diversos assuntos. O professor se define como, abre astras, sem rótulos, um livre pensador, cético, racionalista, ateu, humanista, histórico, epicurista e anarquista. Na palestra de hoje, ele nos falará sobre o anarquismo. Foi distribuída uma ficha nas carteiras, para que possa anotar suas dúvidas e observações durante a palestra. No final da mesa, as perguntas serão encaminhadas ao professor, e ele responderá algumas. Há mais fichas disponíveis e canetas naquela mesa amarela. A palestra será gravada e o link divulgado na página do grupo, a partir de amanhã. Bem, estamos todos curiosos, então eu posso agora falar ao professor Bernardo. Boa tarde a todos. Eu tinha preparado uma projeção de arco-chouro, mas como se tivesse aqui sem, eu vou abri-la no meu aqui, no Facebook, e vou me desenhar aqui. A gente pode disponibilizar a apresentação. Depois eu passo. Bom, para começar, enquanto não é breve, nós temos que, se vamos falar sobre qualquer coisa, conceituar de que se trata. Então, anarquismo, às vezes, você pode confundir com anarquia ou acracia. Na verdade, a diferença entre... O significado dessas palavras é que o anarquismo é a concepção, é a ideia, o movimento para se obter a anarquia ou acracia, que é a situação de fato. Que situação de fato é essa que seria a anarquia? Que muitas pessoas confundem com bagunça. E não tem nada a ver com bagunça. A anarquia significa simplesmente não-governo, ou acracia, ou não-governo. Quer dizer, a sociedade estruturada de tal forma que não haja governo. Simplesmente. Então, ou acracia significa a mesma coisa, não-governo. E para não haver governo, você também não vai ter, não vai poder ter o Estado, que é a entidade da qual o governo governa. O governo governa o Estado. A gente tem que fazer uma distinção, eu até nem... Eu não fiz isso nessas transparências. O que é Estado, o que é nação, o que é país, o que é povo, mas eu acho que isso você já tem uma noção, não é? Quer dizer, um povo seria um conjunto de pessoas, nós só estamos tratando, por enquanto, de humanas, não é? Já houve pessoas inteligentes não-humanas desse planeta, mas atualmente nós só temos humanas. Os neandertais eram algum tipo de humanas, então eram um povo, não da espécie humana. Mas pode vir a surgir no futuro espécies que não são uma espécie humana, também dotadas de inteligência, então nós teríamos um povo daquela espécie. Então, o que é o povo? O povo tem uma certa afinidade étnica, uma afinidade de língua que fala, a afinidade, por exemplo, cultural, várias coisas que fazem com que haja algo em comum, entre eles, então, é o povo. O povo cigano, o povo, sei lá o quê, o povo judeu, o povo Yanomami, é um povo. Agora, o país é um território ocupado por um povo. O país é o chão, está lá. O povo ocupa um território, então é o país. Esse país, ele pode estar, de uma certa forma, organizado, que é uma nação. A nação já tem certa estrutura, além de ser simplesmente um povo em um território, tem uma certa estrutura. E o Estado já é completamente formalizado, juridicamente falando. Então tem o governo, tem isso, tem aquilo, é o Estado. Então, a anarquia seria uma situação que você pode ter o povo, você pode ter a nação, mas você não tem o Estado organizado, juridicamente falando. Não tem um poder que se exerce sobre as pessoas que moram naquele país. Então isso é anarquia, não governo. Então, percebida a diferença entre anarquismo e anarquia? Anarquismo é a ideia, o movimento para você obter a anarquia. Nós não temos, atualmente, anarquia em lugar nenhum. Já houve experiências anárquicas, mas não vingaram, digamos assim. No tempo da Revolução Bolshovista, na Rússia, na Ucrânia, houve um período de poucos meses em que o chamado Makhnon, acho que é esse o nome dele, lá da Ucrânia, o líder ucraniano, instituiu uma situação de não governo, um comunismo anarquico, comunismo sem governo. Mas foi massacrado pelo exército vermelho do Lênin e do Trotsky e acabaram com isso. Houve experiências anarquistas. Pouco depois da reforma protestante, numa comunidade na Alemanha, chamada München, que me parece, onde os anabatistas, que eram uma seita, uma facção protestante, também tentaram colocar a anarquia. Mas os outros protestantes não deixaram. Acabaram com eles mesmo. E algo semelhante à anarquia aconteceu, até pouco tempo atrás, nos kibbutz, em Israel. Seria uma administração sem propriamente um governo. Agora, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, no momento em que você abole o Estado, você também abole as fronteiras, consequentemente, não é possível você conceber a anarquia num lugar se nos outros não é. A anarquia tem que ser mundial. Essa é uma condição para que ela seja perfeitamente estabelecida. Quer dizer, você vai ter um mundo anarquico, você não pode ter esse país, esse país é anarquico. Porque, se ele sendo anarco, ele não vai ter embaixadores, não vai ter presidente da república, não vai ter reino, não vai ter coisismo nenhuma disso. Então, como eles fariam uma relação? E se for um anarco-comunismo, ele não vai ter moeda, não vai ter dinheiro, não vai ter propriedade, não vai ter um monte de coisas que, se outros tiverem, como é que se faria? Importação, exportação, por exemplo. Esse tipo de coisa. se uns trabalham com dinheiro, outro não existe dinheiro. Tudo é de graça. Então, é um problema sério esse problema da anarquia. O que eu fiz nesse open office, aliás, a propósito, fazendo só um comentário aqui, como anarquista, eu sou totalmente contra programas piratas. Eu não uso de jeito nenhum. Ou eu compro e pago, ou eu uso o software livre. Eu não uso o programa pirata. Porque isso é um... A gente está usando aqui o Windows. Está usando aí. O Windows. É. Não, no caso aqui é o Windows, mas o Windows não é pirata, porque esse computador já veio correr quando você compra o computador ali. Eu estou tentando abrir aqui o open office, mas ele está abrindo. Eu acho o seguinte, uma das características mais importantes que nós vamos ver aqui agora mesmo, é da anarquia. É a ética. A anarquia é uma concepção totalmente ética. Ela não admite deslizes éticos. Isso é essencial, senão você não vai conseguir... Tá, muito bem. Tá aqui. Apresentação desse mês. Vou abrir a apresentação, só que tem que não vai apresentar nenhum contrajetivo. Então, anarquismo, ideia e movimento. Anarquia e acracia. Bom, vamos falar só um pouquinho sobre as outras possibilidades de gestão da sociedade, que são a democracia, que é o governo exercido em nome do povo, mas tem um governo, tem um Estado, mas esse Estado é governado por representantes eleitos pelo povo. Então, isso é a democracia. E você tem a autocracia, que é as diversas formas de ditadura, totalitarismo, monarquia absoluta, em que o governante não é escolhido pelo povo. Ou ele conquista o poder, militarmente falando, ou vem de eras imemoriais aí, qualquer coisa, mas não representa a vontade do povo. Às vezes, na democracia também acontece isso. Mas, pelo menos, é de se esperar que o governante democrata esteja governando porque o povo quis que eles estivessem lá. Então, isso são aspectos políticos. A anarquia é uma concepção política. Agora, nós temos também o lado econômico. Às vezes, eles estão unidos, mas são distintos. Eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto econômico. Nós temos, principalmente, três vertentes. Existe, você pode falar em feudalismo, mas isso já não existe mais. Já nem vou considerar o feudalismo. Mas nós temos capitalismo, socialismo e comunismo. É muito comum a confusão entre o comunismo e o socialismo. E eu vou esclarecer um pouquinho aqui. Mas a gente tem que ter ideia do seguinte. Existe um conceito filosófico e existe o conceito histórico. Bom, o capitalismo, todo mundo sabe, é um sistema econômico, não político. É um sistema econômico em que você tem detentores do capital, quer dizer, patrões, vamos chamar assim, e trabalhadores, empregados, assalariados que fazem o trabalho. Isso não significa que, às vezes, o patrão não possa trabalhar ou que, às vezes, o empregado também não seja sócio da firma. Mas, em suma, o capitalismo, ele se baseia na existência do capital e do trabalho. O dono da firma e o empregado. Isso é o capitalismo. Tem patrões e tem empregado. Geralmente, o trabalhador é o empregado. E o patrão é o dono do dinheiro. Agora, o socialismo e o comunismo têm certas coisas em comum, mas têm distinções, que é preciso ficar bem claro. Primeiro, eu vou falar sobre o aspecto filosófico, filosofia política. Ou seja, o socialismo é uma... Os bens de produção são da sociedade, não são de patrões individuais. Quer dizer, é de todo mundo. Só que, no socialismo, existe um administrador global, que é o governo. Então, no socialismo, você tem o seguinte. Um único patrão, que é o governo, e todos são empregados do governo. Mas, isso não quer dizer que você, então, não tem a propriedade privada, mas você tem a propriedade global de todos em nome do governo. E vai existir, no socialismo, também uma classe de administrador que seria a burocracia, que vai administrar essas atividades econômicas, onde as pessoas serão trabalhadores do governo. O comunismo, filosoficamente falando, ele difere, porque também a propriedade é de todo mundo, mas não tem patrão nenhum, nem o governo. Perceberam a diferença? Em suma, no comunismo, ninguém é empregado de ninguém. Todos são co-proprietários da atividade em que trabalham. Não são empregados do governo. O governo não é o dono dos empreendimentos. Os empreendimentos são dos trabalhadores. Agora, historicamente falando, desde a primeira internacional, porque vocês estão estudando aí a comuna de Paris, que foi uma consequência da primeira internacional, houve uma ruptura entre o Bakunin e o Marx. E aí, os socialistas, que eram marxistas, passaram a se autodenominar comunistas. E os outros anarquistas, os do Bakunin. Na verdade, a diferença que surgiu ali foi o seguinte. O marxismo, depois aperfeiçoado pelo Lenin, passou a ser chamado marxismo-leninismo, é uma concepção em que você tem o meio para atingir o comunismo, o comunismo esse que ninguém é dono de nada, não tem nem governo também, não, seria através da ditadura do proletariado como uma fase transitória que teria que tomar o poder e nós não abolir o Estado de cara, mas sim ter um governo de um partido único, que foi chamado de Partido Comunista, e esse governo iria fazer a transição para o comunismo quando então se aboliria o Estado. Só que isso não aconteceu nem na União Soviética, nem na China, nem nos lugares onde se implantou o marxismo-leninismo. Então, o marxismo-leninismo foi sendo chamado de comunismo, então, historicamente, ficou sendo entendido que isso é o comunismo, ou seja, o socialismo de Estado, ditatorial, foi chamado de comunismo. Mas, na realidade, filosoficamente, isso não é o comunismo. O comunismo é o que ele pretende chegar, e não chegou. Tá? Então, nós temos essa diferença de concepção, histórica e concepção de filosofia política. E eu vou citar aqui um outro, que é um meio termo entre o capitalismo e o socialismo, que é a chamada social-democracia, que vocês também já devem ter ouvido. É um sistema em que você ainda possui capital e trabalho, ainda possui patrões e empregados, mas, algumas atividades são estatais, como, por exemplo, educação e saúde, e, em alguns, varia com o país, por exemplo, transportes, e, mesmo as que são privadas, elas têm um controle muito grande do governo. do governo. Então, isso é a social-democracia, que é uma situação híbrida. Isso existe hoje em dia. Bom, seria interessante, eu estava projetando, mas vamos ver as combinações possíveis entre o aspecto político e o aspecto econômico. Você poderia ter uma autocracia socialista, que é o que aconteceu na União Soviética e o que aconteceu na China, Cuba. é uma autocracia socialista. Você tem um governo autocrático, eles alegam que é democrático, mas não é democrático. E é socialista. E você pode ter uma autocracia capitalista, também, ditaduras de direita, capitalista, mas é autocrática, como foi o governo brasileiro no período militar, como foi lá o Pinochet, Argentina, etc., ou, aí, é um negócio a ser discutido. Nazismo e fascismo são socialismo ou não? São de esquerda ou de direita? O nome é nacionalsocialismo. Nazismo, nacionalsocialismo. Socialismo, nacionalismo. Bom, eu posso ter a democracia comunista, posso ter a democracia socialista e posso ter a democracia capitalista. Quer dizer, você teria o Brasil e a maioria dos países ocidentais são democracias capitalistas. Você pode ter a democracia socialista. A socialdemocracia, ela pretende ser uma democracia socialista, mas ela ainda tem pesquícios de capitalismo. Então, você teria a situação socialista da economia, mas o governo é democrático, o governo é eleito pelo povo. você tem pluralidade partidária e tudo. E qual seria a democracia comunista? Também você tem participação do povo na escolha dos governantes, mas ao invés do socialismo, a diferença do socialismo e do comunismo principal é que no socialismo o Estado é o dono e no comunismo não tem dono. distribuído pelos trabalhadores. Você pode ter a acracia comunista e você pode ter a acracia ou anarquia comunista e a acracia capitalista. Não é a anarquia não precisa ser comunista ou socialista, pode ser capitalista. E da mesma forma que pode ser comunista. Agora, o que você não consegue ter é a acracia socialista. Porque o socialismo depende de que tem um governo que é o patrão. E na anarquia ou acracia não tem governo. Então você não tem a anarquia socialista, mas pode ter a anarquia comunista e a anarquia capitalista. Existem hoje em dia uma forte movimento do anarco-capitalismo. que é defendido pelo Godbard e outra Fon Mises que já faleceu mas tem um instituto. Fon Mises tem a Einhand tem aquele que foi secretário do Tesouro americano esqueci o nome dele. Bom, eles defendem a anarquia capitalista. Tira o governo mas continua tendo patrões e empregados. Bom, quais são os princípios que se baseia a anarquia que o anarquismo como movimento defende para que se estabeleça uma anarquia? Primeiro, convencimento, ou seja, anarquia tem que ser estabelecida por consenso e aceitação e não por imposição. Esse é um ponto fundamental. Alguns anarquistas pretenderam que houvesse o Bacumim mesmo a anarquia imposta em que o Bacumim diferia do Marx na primeira internacional socialista 1860 e que é antes da da comuna de Paris que se tomasse o poder por uma revolução mas mal o poder fosse tomado dissolvesse o governo não tinha governo mas a ideia de Marx tomasse o poder e se estabeleceria um governo que seria o governo socialista para levar ao comunismo. Bom, mas o princípio fundamental da anarquia é que ela não é imposta ela é aceita então ela não é um meio para você atingir uma sociedade ideal ela é a culminância o fim quando você resolver os problemas todos da sociedade você terá uma sociedade anárquica o governo deixa de existir por falta de necessidade o dinheiro deixa de existir por falta de necessidade a propriedade deixa de existir por falta de necessidade práticas vão sendo feitas em que você não precisa de ter governo não precisa de ter dinheiro não precisa de ter propriedade como também não precisa de ter uma certa coisa que nós vamos citar aqui segundo humanismo humanismo é uma característica também essencial da concepção anarquista ela não se baseia em concepção religiosa nenhuma as religiões pelo contrário elas são infestas anarquia ela sempre tem uma noção de autoridade por exemplo Jesus Cristo é o Senhor Senhor é o que manda na anarquia ninguém manda então você não poderia ter uma anarquia cristã apesar de que o Tolstói falou isso mas não não está de acordo porque não tem um mandatário não tem então a religião ela ela de certa forma diverge das concepções anarquistas você pode ter crenças veja bem crença é uma coisa religião é outra crença você acredita em isso ou naquilo religião é uma instituição você pode ter uma crença e não ter a instituição as instituições religiosas elas de certa forma se opõem a anarquia segundo liberdade aliás esse é um outro terceiro melhor liberdade anarquia é uma situação livre as pessoas são livres você não nada é proibido exceto é claro que você tem aquela noção clássica da liberdade que liberdade é a liberdade de se fazer qualquer coisa desde que não tira liberdade do outro desde que você não causa prejuízo ou dano mas você não pode ser isso não pode isso pode isso não pode isso é meu isso aqui é a propriedade não vai ter então essa é uma característica importante da anarquia mas a liberdade só pode existir com responsabilidade então é importante que na anarquia cada pessoa seja extremamente responsável porque ninguém vai mandar você fazer nada você e tudo vai funcionar direito porque você vai fazer porque você tem responsabilidade todo mundo entendido é anti-autoridade isso é o próprio da anarquia mas não é só autoridade do governo qualquer autoridade você fala assim então inclusive autoridade do pai sobre o filho sim inclusive autoridade do pai sobre o filho ou seja o pai não manda o pai convence o filho a fazer o que ele acha que precisa ser feito é um essa é uma mudança de mentalidade fazer ah mas isso não dá certo dá eu fui criado assim meu pai foi criado assim eu criei meus filhos assim sem mando e nem obediência não precisa tá agora você tem que pedir o que é razoável você não pode pretender que seu filho faça uma coisa que você mesmo não ia querer fazer só por comandidade vai lá e faz isso tem que fazer não tem que fazer não você convence é pra fazer isso é interessante né cooperação anarquismo requer uma mentalidade cooperativa e não competitiva nada de competição nada de querer ser melhor do que ninguém nada de querer vencer eu quero que todos sejam tão bons quanto eu eu quero que todos sejam tão ricos quanto eu eu quero que todos sejam por exemplo você tem lá competição olimpíada de física isso não é anarquista isso um vai querer ser melhor do que o outro não eu não posso pretender que alguém que eu seja melhor do que ninguém eu quero que todo mundo seja tão bom quanto eu que eu seja tão bom quanto todo mundo então cooperação ao invés de competição aí vem o negócio mas e os esportes esporte envolve competição bom esporte aí alguns vão discordar de mim pra mim não é uma coisa legal esporte é o fim da picada o bom é exercícios físicos tá você fazer exercício até jogar qualquer coisa que exercita o físico isso é importante e necessário mas não precisa vencer ninguém não precisa derrotar ninguém não tem que ter vencedor e vencido isso é anti-anato ok federação é falei cooperação federação é o seguinte é a maneira com que a sociedade anárquica se organiza é porque anarquismo não é desordem tem que falar muitas vezes isso anarquismo é não tem mando nem tem obediência não tem governo mas tem ordem e a ordem é mais perfeita porque ela é assumida espontaneamente você faz o que tem que fazer porque quer e não porque ninguém te manda fazer e as pessoas entre si entram em acordo e falam tem que fazer isso você vai fazer aquilo você vai fazer aquilo então por exemplo as pessoas mas isso só funciona numa tribo primitiva não funciona numa sociedade sofisticadíssima ah mas como é que vai ser vai ser tudo de graça então você eu quero ir pra Paris tomar um avião é você vai pra Paris fica no hotel tomar um avião e não vai pagar nada e a fábrica do avião vai fazer o avião de graça e os funcionários da fábrica não vão receber dinheiro nenhum mas vão ter tudo de graça isso é anarquia mas assim ah mas isso é o tópico o tópico o que que significa? significa irrealizado é no momento é o tópico é não se realiza isso de repente mas como eu vou desenvolver mais pra frente aqui você pode fazer um trabalho continuado principalmente através da educação e chegar lá daqui a pouco tempo 500 mil anos é isso não é pra daqui a 10 anos e 20 anos bom é federação então tá falando da federação a organização anárquica se faz através federações quer dizer os trabalhadores por exemplo da indústria automobilística então você teria a federação dos trabalhadores das indústrias automobilísticas e eles entre si resolveriam como é que as coisas tinham que ser feito outra coisa do anarquismo é o internacionalismo anarquismo não pode ser nacional tem que ser internacional você tem que acabar com essa ideia de eu sou brasileiro eu sou não eu sou um cidadão do mundo eu não não existe pátria não existe nacionalismo eu não sou brasileiro eu sou um terráqueo pronto então o mundo inteiro é a minha pátria ou melhor não tem pátria nenhuma igualitarismo aliás esse igualitarismo não quer dizer que você diz que todo mundo é igual não todo mundo tem diferenças devido a uma série de fatores genéticos etc etc mas o que é preciso que a sociedade dê a todos mesmas oportunidades mesmos direitos então a igualdade é igualdade de direitos de deveres de oportunidades de tal maneira que todo mundo possa se realizar sem impedimentos porque a sociedade atual ela cria barreiras que quem tem dinheiro pode isso quem não tem não pode porque não tem o dinheiro então essa desigualdade é a desigualdade nefasta agora eu não consigo fazer isso porque eu não tenho força suficiente para fazer uai isso aí é uma desigualdade tem alguns que tem força outros que não tem força alguns tem mais capacidade intelectual outros tem menos capacidade intelectual para fazer alguma coisa para fazer outra coisa essas diferenças são naturais e não há como abolí-las e nem é se pretende abolí-las ou ah isso o mulher não pode fazer também não tem esse é igualitarismo entre os gêneros também quer dizer eu digo o seguinte só há três coisas que diferenciam o gênero ou sexo como que eu me dizia sexo é biológico gênero é social masculino do feminino mulher é capaz de fazer três coisas que o homem não é capaz gestar parir e aleitar o resto qualquer coisa que o homem faça a mulher faz qualquer coisa que a mulher faça o homem faz agora alguma mulher pode não ser capaz de fazer algum homem pode não ser capaz de fazer isso é individual a mulher não tem força para carregar saco como estivador do porto tem sim alguma mulher vai ter a homem não sabe fazer crochê sabe sim por que não qualquer coisa que o homem faz a mulher pode fazer e vice-versa então o igualitarismo é esse igualitarismo de você considerar que tudo é possível para todo mundo mas não que todo mundo seja igual tá agora a questão os princípios anarquistas são fundamentados principalmente na educação esse é um ponto fundamental o nosso sistema educacional é um sistema que tende ele mantém essa estrutura social que nós temos aqui a educação reproduz isso nas crianças e nos adolescentes então nós temos que ter um sistema educacional anarquista que cria nas crianças nos estudantes a mentalidade anarquista a mentalidade de desprendimento de colaboração de doação de fazer trabalhar de graça essa é que tem que ser e essa educação já existem lugares assim já ouviu falar da escola da pontinha em portugal então esse é um modelo de escola anarquista que pode ser implementado sem problema nenhum só que nosso governo não deixa mas ao longo do tempo com pressão poderá ser conseguida quer dizer é uma escola que não tem série não tem turma não tem disciplina não tem prova não tem nota e eles são aprovados e eles são aprovados nos exames para os superiores com 100% de aprovação cada um no seu ritmo vale a pena vocês procurarem isso escola da ponte e verem como é que é o negócio lá é muito interessante e finalmente nesses princípios eu queria falar sobre o seguinte como chegar a anarquia por revolução ou por evolução acontece que no início do movimento anarquista as propostas eram de uma revolução para derrubar isso na França e na Alemanha em meados do século XIX depois aconteceu na Rússia mas só que não foi anarquista a Rússia era na Ucrânia a revolução ela contraria os princípios anarquistas por quê? porque se houver uma revolução vai haver vencedores e vencidos se os vencedores não se impuserem aos vencidos e falarem agora ninguém manda todo mundo faz o que quer os vencidos vão voltar e retomar o poder então uma revolução precisa conter os vencidos e para ela conter os vencidos então ela tem que ter um mando ela tem que ter um poder e isso é anti-anárquico então você não pode chegar atingir anarquia por revolução você tem que atingir por evolução evolução das mentalidades até que você admita que eu possa viver num mundo sem mandar em ninguém sem que ninguém me mande eu posso viver no mundo e que eu trabalho de graça para os outros e que os outros me dão o que eles fazem de graça para mim tá isso é interessante bom que modalidades de anarquismo foram apresentadas no decorrer da história do anarquismo começou com o chamado anarquismo individualista que hoje em dia venha a ser um anarquismo capitalista é aquele anarquismo que considera que é o chamado anarquismo egoísta ninguém manda em mim mas eu faço o que quiser não tenha se preocupar com o grupo preocupado com o bem de todos eu quero o meu bem particular e os outros que se dane é uma volta a uma realidade pré-histórica tribal vamos dizer assim nem tribal porque as tribos até que cuidam do bem comum existem tribos indígenas que são anarquistas mas eles são uma sociedade mais simplificada mas esse primeiro individualismo o anarquismo individualista foi o mais primitivo depois surgiu o chamado mutualismo com Prudron e outros que o seguiam nas suas ideias mutualismo já era o seguinte de certa forma ainda mantinha a concepção capitalista de propriedade mas só que essa propriedade não era de pessoas individuais quer dizer você não tinha o capitalista a propriedade era dos trabalhadores quer dizer os trabalhadores de uma certa empreendimento mutuamente eram os donos daquilo certo mas havia dinheiro concepção de haver dinheiro que até propus a criação de um banco e você teria essa situação ainda semicapitalista vamos dizer assim mas você teria a propriedade mútua dos meios de produção e seria aqui feito uma remuneração aos trabalhadores esse é o mutualismo Marx até se baseou muito em Prudron depois o Batumim ele propôs o coletivismo coletivismo é parecido com o comunismo mas com uma diferença no coletivismo você tinha a propriedade também coletiva dos bens de produção e a remuneração era feita pelo que mais ou menos na base da troca pelo que o quanto que você produzia você recebia então você tinha um valor que ele até propôs substituir a moeda por um tal de bônus de trabalho que dava um valor do quanto que você trabalhou e por aquilo você teria como se fosse não sei se vocês têm idade suficiente para lembrar de quando surgiu o plano real vocês lembram dele do surgimento do plano real no tempo do Itamar Presidente da República e o Fernando Henrique Ministro da Fazenda chamaram bom aí eles propuseram o chamado URV URV Unidade Real de Valor em que cada coisa comparativamente com outras coisas tinha um valor relativo um quilo de feijão vale um quilo de carne vale cinco quilos de feijão um disso vale aquilo esses valores comparativos eram dados nessa URV e aí você fazia contas em termos de quantas URV aquela coisa cabia só que o cruzeiro que era a moeda estava sempre desvalorizando passado alguns tempos em que as pessoas acostumaram com esse tal do URV e já faziam mentalmente suas contas em URV quantas URV um gano e etc quanto custa o maior de graça da minha casa em URV aí o plano real transformou a URV em moeda e parou de ter inflação uma ideia fantástica parou de ter inflação depois começou a ter a inflação da nova moeda também mas o Bacolim propôs uma coisa semelhante essa que seria o chamado coletivismo mas o coletivismo não tinha a ditadura que o Marx pretendia tá tanto é que a ruptura entre Marx e Bacolim foi com isso Marx queria uma ditadura provisória e Bacolim não nada de ditadura como sem governo mas para o fim do século XIX houve o anarco comunismo que é o do Propotkin o anarco comunismo ele já não baseia no seguinte você não vai receber pelo que você faz não tem essa troca não tem esse valor atribuído o seu trabalho você vai trabalhar o quanto você conseguir trabalhar e vai doar o seu trabalho para a sociedade o produto do seu trabalho para a sociedade e a sociedade vai usar do produto do trabalho de todo mundo na medida do que cada um precisar então é aquilo de cada um segundo a sua capacidade a cada um segundo a sua necessidade então não tem esse negócio isso vale tanto disso isso vale tanto disso não eu trabalho de graça para todo mundo todo mundo tem tudo de graça tranquilo e tranquilo então existiriam assim tipos postos de troca né em que os trabalhadores rurais tudo quanto é coisa teria lá disponível para você pegar como se fosse um supermercado mas só que você não paga mas é tudo coletivizado também então o individualismo teria que ser abolido o individualismo inclui o seguinte eu não tenho a minha casa eu não tenho a minha mulher a minha mulher é coletiva meu marido é coletivo a minha casa é coletiva tudo é coletivo essa é às vezes é difícil de engolir né mas é isso quer dizer nada é meu nem minhas roupas não preciso ter roupas minhas eu tenho um lugar que é vestuário coletivo roupas disponíveis as pessoas vão lá pegam em vestes garagem coletiva tem carros pessoas vão lá pegam e usam e deixam na outra garagem na França já tem isso com bicicletas sabiam disso tem os bicicletários fica as bicicletas lá a pessoa vai lá quer que leva deixa no outro lugar só que paga mas é da prefeitura prefeitura de Paris mas seria algo do tipo assim mas você não paga então esse é o anarco comunismo né e tem o anarco capitalismo que é uma versão moderna do anarco individualismo que é defendido por esse lado barra e outros que é você não ter governo que é para não atrapalhar os ricos de ficarem mais ricos mas você vai ter o capitalista o trabalhador esse é o anarco capitalismo a Heinz também defende isso não sei se você já ouviu falar bom vamos ver as principais características do anarco comunismo que é a modalidade que eu defendo eu sou um anarco comunista note não sou marxista não sou socialista filosóficamente falando é diferente precisa entender bem isso então característica do anarco comunismo abolição da propriedade então isso é geral do anarquismo de uma maneira geral mas nós estamos vendo uma relação aí você tem anarco comunismo anarco político comunismo econômico é a união da economia com a política tá abolição da propriedade abolição do dinheiro então tudo é de graça você não recebe pelo que você faz mas você não paga nada pelo que você quer economia de doação isso chama-se economia de doação aliás é interessante não sei se tem economistas aqui na plateia mas há um equívoco muito grande em estudiosos de economia que é o seguinte economia não é a ciência do dinheiro não é dinheiro é um acidente na economia é um meio de troca mas não precisa existir dinheiro para haver economia economia é a ciência da produção distribuição de bens como é que isso vai ser obtido como é que isso vai ser distribuído isso precisa de ciência então o anarquismo não abole a economia abole o dinheiro que é um aspecto da economia certo? então você teria a chamada economia de doação em que os produtos são doados mas não trocados é diferente porque a economia de troca escândalo é troca o dinheiro a economia monetária é usar o dinheiro como sendo um meio de troca o dinheiro é um meio de troca a economia de doação não é de trocas é uma economia que eu faço e dou não quero receber com retribuição agora que retribuição eu vou receber? tudo que eu precisar me é dado e eu não vou querer mais do que eu preciso então por isso é que é um problema de mentalidade mentalidade o que? mentalidade não só de desprendimento de honestidade a toda prova e de como é que eu falaria? você não pode ter luxúria você não pode querer mais do que precisa você tem que ser comedido no que você pretende para que você pense assim para o bem de todos de felicidade geral na relação eu tenho que me privar de alguma coisa porque senão eu estaria prejudicando a coletividade gestão compartilhada gestão compartilhada é importante a gestão aqui é a gestão você tem que construir uma ferrovia como é que você vai construir uma ferrovia sem uma gestão da construção da ferrovia só que essa gestão é compartilhada você não tem assim é é é o que eles chamam de comitês ad hoc então vai fazer uma economia uma ferrovia que vai ligar a Viçosa até São Miguel do Anjo então por exemplo vai já tem né mas está desativado vai arrumar essa ferrovia então pessoas vão ter que trabalhar vai ter que ter engenheiro vai ter que ter um monte de gente que trabalha aliás agora uma coisa interessante há certas atividades que num sistema anarquista deixam de existir é vou fazer um parênteses aqui por exemplo é claro que se não tem dinheiro não vai ter banco nem bancário nem banqueiro nem contador porque não tem dinheiro é mas por exemplo faxineiro não precisa existir as pessoas que trabalham num certo lugar fazem a faxina de onde elas trabalham por que que o reitor não lava a privada do banheiro dele tranquilo tranquilo qual o problema todo mundo faz a faxina num lugar não trabalha aqui tem um faxineiro pra fazer a faxina não precisa existir isso ah então outras atividades assim que eu chamo assim de atividade de serviço porque o você sabe qual que é a principal diferença entre esquerda e direita quando se fala esquerda e direita qual que é a principal diferença o que realmente caracteriza esquerda e direita o seguinte a esquerda vamos começar pela direita a direita considera que as desigualdades são justas e necessárias a esquerda considera que as desigualdades são injustas e que não precisa existir a igualdade ou a desigualdade é que difere principalmente as concepções direitistas as pessoas em geral direitistas elas falam assim mas não pode ser todo mundo igual todo mundo rico por exemplo por que não pode ser todo mundo rico por que não mas então quem vai ser pedreiro quem vai ser lixeiro ora por que o pedreiro não pode ser rico e o lixeiro não pode ser rico é ou então não tem lixeiro para que tem lixeiro tem que coletar o rio do lixo tem o que faz sistema de rodízios cada dia uma pessoa vai ser hoje eu vou ser um coletor de lixo hoje o reitor vai ser o coletor de lixo hoje o reitor vai ser o coletor de lixo faz um sistema de rodízios todo mundo deixa de acordo não precisa ter alguém só para fazer aquilo tá então esse é o gestão compartilhada empreendimentos específicos ou seja você não tem assim um governo que vai cuidar de fazer tudo que tem que fazer mas como precisar de fazer alguma coisa que vai precisar fazer uma rua fazer isso fazer aquilo então você vai ter um empreendimento específico vamos ter que construir uma certa rua então a coletividade que tem interesse da construção daquela rua daquela cidade vai formar um comitê esse comitê vai gerenciar a construção daquela rua tomar todas as providências e acabou a rua de ser construída dissolve-se esse comitê e não existe mais esse comitê não precisa ter uma secretaria de obras para fazer ruas cada empreendimento específico seria feito por um comitê especificamente criado para fazer aquilo e dissolvido quando aquilo é capaz de ser feito então não tem um secretário de obras não tem nada disso outra coisa características habitações comunitárias uma das coisas que você já pensou como é que é uma falta de economia cada um tem uma casa cada casa tem a sua cozinha cada cozinha tem as suas panelas seus talheres seus pratos e ser uma cozinheira para fazer comida para cada casa ora isso é completamente anti-econômico se você tiver habitações comunitárias refeitórios comunitários lavanderias comunitárias tudo comunitário para cada conjunto por exemplo de 500 pessoas você tem uma habitação lá com alojamentos comunitários tudo comunitário refeitório pessoas são designadas por rodízio hoje você faz a comida hoje você lava os pratos e vai ter muito menos prato muito menos tudo muito vai fazer uma economia enorme e mas aí um dia eu quero uma comida diferente não tem problema você quer uma comida diferente você vai lá e faz não precisa ah mas eu não sei fazer ah você vai ter um amigo que sabe ou você não faz essa comida para mim não porque eu estou com vontade de comer esse negócio todo mundo é amigo ó transporte coletivo também acabar com o transporte individual automóvel essas coisas atividades distribuídas ou seja é igual falei aqui vai fazer a faxina é distribuído hoje vai ser você hoje vai ser tudo distribuído agora essa parte que eu também é um pouco mais forte para algumas pessoas é o que eu chamo família coletiva não tem pai porém filhos todos os homens são maridos de todas as mulheres todas as mulheres são mulheres de todo o que quiserem não é obrigado você tem relacionamento amoroso e sexual com quem você quiser você não é dono de ninguém você tem um namorado mas esse seu namorado pode ter outra namorada e você ter outro namorado e se quiser fazer filho de quem com quem é a vontade e os filhos é assim todas as crianças são filhos de todos os adultos todos os adultos são pais de todas as crianças todo mundo cuida de todo mundo não é assim esse é meu filho não esse é uma criança aqui da coletividade que eu vou cuidar dela não precisa ter nome e sobrenome uma bobeira enorme não existe herança por que não existe herança? porque não existe em bens quem vai deixar o quê para quê? tudo é de todo mundo então você não precisa ter sobrenome qual que é a sua família? o que interessa? saber qual que é o meu sobrenome é bom ter um nome para você identificar senão fica difícil ah, aquele que tem um cabelo assim, um olho assim, um que usa óculos que tem é gordo é magra é isso, é assim então para evitar você ter que dar uma descrição total de quem é a pessoa quando você se referir a ela atribui-se o nome a ela ou índio os índios têm nome mas não têm sobrenome não precisa ter sobrenome então essa questão do amor livre que é uma característica da anarquia é uma questão que às vezes fica um pouco assim as pessoas ainda têm aquela noção de posse do amor quer dizer o meu namorado é meu eu sou dono dele eu dono na dele então não existe esse negócio de posse ninguém é de ninguém todo mundo é de todo mundo outras então existem algumas exigências para você conseguir viver no mundo assim você tem que renunciar à preguiça isso é o primeiro não pode ativar preguiça preguiçoso é um répa então preguiçoso tem que ser aleijado assim ó esse aí é preguiçoso não dá nada para ele não ele vai passar fome ele quer fazer alguma coisa renúncia à cobiça não pode ter cobiça também tem preguiça nem cobiça renúncia após não posso pretender que nada seja nisso renúncia ao ciúme no caso ciúme é é é um desastre mas não precisa ser na anarquia não mesmo atualmente é melhor renunciar ao ciúme é espírito altruísta espírito altruísta você querer o bem geral acima do seu bem particular tá mas você acabará sendo beneficiado pelo bem geral é disposição para o trabalho que isso aí é mais ou menos a renúncia à preguiça você tem que estar disposto a trabalhar desprendimento você doar o que você tem dos outros inclusive o seu tempo as suas ideias colaboração em vez de competição você tem que colaborar não competição colaboração não competição solidariedade todo mundo ser solidário todo mundo se ajudar e tolerância tolerância em relação às diferenças porque vão haver diferenças não vai ser todo mundo padronizado igualzinho igual uma vez eu li um livro de ficção científica que os seres do outro planeta vieram para cá a primeira coisa que eles estranharam é que os humanos não eram padronizados tinham mais alto mais baixo mais gordo aí eles não podiam fazer veículos específicos para aquele tamanho da pessoa porque cada pessoa era de um tamanho e todos acharam estranho isso bom não apenas nós somos diferentes em estatura em peso e uma série de fatores biológicos mas também em concepções e uma série de coisas e a gente tem que ter tolerância para viver anarquicamente você tem que tolerar agora em consequência de você ter uma sociedade assim estruturada você vai ter a abolição e uma série de coisas a abolição da polícia na área não tem polícia agora você fala mas e os criminosos mas é justamente porque não tem criminosos porque não tem polícia e por que não tem criminosos vamos pensar qual que é a razão para alguém ser um criminoso alguém vai cometer algum crime ou porque ele quer uma coisa que não pertence mas na anarquia tudo é de todo mundo e nada é de ninguém então não vai precisar ele roubar porque é dele já ou um crime passional não vai ter crime passional também é crime você não tem ninguém é de ninguém também os relacionamentos o que pode haver é uma psicopatia um criminoso por causa de uma doença mental mas esse vai ser encaminhado para uma instituição hospitalar para tratar da doença que ele tem ele vai ser alijado com o vírus social porque ele tem uma doença que seria prejudiciar a sociedade mas eu não posso alijar mas eu posso aquele pessoal que está tendo o vírus do ebola eles não são alijados não são isolados no contato com os outros porque senão os outros vão ligar com a doença também então tem que separar essa pessoa ele está infectado com o vírus do ebola não pode ficar junto com os outros então esse cara é um assassino porque ele tem um problema na cabeça ele não pode ficar no meio da sociedade não vai sair matando todo mundo por aí isso não é problema mas isso você não precisa de polícia mas isso vai chegar a atingir um estágio como é que você não pode abolir a polícia se chegar hoje acaba com a polícia não como que a polícia vai acabar se você passar 100 anos e que não acha nenhum crime você pode acabar com a polícia a polícia vai acabar porque não vai precisar desistir porque não vai haver crimes igual está acontecendo eu acho que na dobrega estão fechando penitenciárias por quê? porque não tem gente para ser colocado lá não tem criminoso que é preso não acontece então para quem vai ter a penitenciária? fecha abolição das forças armadas também você vai ter internacionalismo você vai ter o mundo inteiro um país só então não tem guerra abolição do sistema financeiro uma vez que não tem dinheiro então não vai ter bolsa de valores não vai ter essas coisas nem banco nem nada abolição do sistema judicial também advogados juízes para que é isso? não precisa são atividades desnecessárias no mundo civilizado economia pelo coletivismo prosperidade econômica quer dizer num sistema assim você vai ter todo mundo igualmente próximo e você vai poder aumentar muito a prosperidade porque no momento que as coisas são coletivas e não sendo individuais de cada um você pode fazer a riqueza ser criada e aumentada e distribuir para todo mundo e todo mundo ser muito mais rico você vai poder aumentar a riqueza e a garantia de sustento quer dizer ninguém vai precisar ficar preocupado se eu ficar doente se eu ficar velho e não puder mais trabalhar todo mundo vai cuidar de todo mundo ninguém vai ficar passar fome pode acontecer o seguinte o cara é preguiçoso ele não vai para a cadeia mas a sociedade vai criar uma pressão sobre esse preguiçoso de modo a de uma maneira educá-lo para que ele deixe de ser preguiçoso está quase acabando hein gente daqui a pouco bom caminho para chegar lá isso é muito bacana mas como é que vamos poder chegar lá não agora nem para ter um minuto primeiro pulverização do capital então ao invés de você acabar com o capitalismo você vai fazer o seguinte vai tornar todo cidadão capitalista você vai pegar o capital de todas as firmas e dividir ela pelos empregados não vai ter mais trabalhador assalariado todo mundo é sócio da empresa e tem participação nos lucros então ao invés de acabar com o capital você acaba com o trabalho assalariado e divide o capital por toda a população a população é toda capitalista no momento que o capital for então você acaba com os grandes capitalistas e todo mundo é pequeno capitalista isso vai levar a um momento em que você pode acabar com o capital acabar com o dinheiro mas uma fase para chegar lá muito mais eficaz é justamente ao invés de acabar com o capital você acabar com o trabalho assalariado e transformar todo o trabalhador em seu próprio patrão sócio da sua empresa isso pode ser feito numa democracia através de leis leis que levem as empresas a darem participação do seu capital aos seus trabalhadores uma coisa gradual não pode ser de repente assim pá mas se for insistindo insistindo até dividir aí você acaba não tem carteira profissional carteira assinada ministério do trabalho nada disso porque todo mundo é patrão tá então a boa leção do trabalho assalariado empreendimentos comunitários você começar a fazer empreendimentos comunitários quer dizer lá na sua rua tem um terreno vazio vamos fazer uma horta aqui para todo mundo aqui da rua colher as verduras e distribuir para todo mundo planta todo mundo bora não custa nada ou se custar vai ser alguma coisinha a doa que vai começar comprou semente rateia entre as pessoas então eu começo a ver atividades comunitárias por exemplo você dá aula tem meninos lá em volta da sua casa isso eu faço na casa dou aula de pré-vestibular de graça para o pessoal lá então eles não precisam fazer cursinhas vão estudar de graça dispensa de trabalhos governamentais ah isso é interessantíssimo você vai dizer ah furou um buraco lá na rua tem que chamar a prefeitura não não chama a prefeitura conserta dispensa o governo para fazer as coisas você mesmo faz as pessoas na rua vão lá e conserta aposto que a prefeitura não vai lá desconcertar para poder consertar de novo ela vai até achar bom então à medida que for sendo desnecessário haver prefeitura porque as pessoas fazem o que a prefeitura tinha que fazer vai chegar um ponto que não precisa ter aí vai dissolvendo aos poucos você vai fazendo as coisas que o governo deveria fazer por iniciativa própria atividades feitas de graça o máximo possível você escreve livros não vende disponibiliza na internet para todo mundo acessar de graça você não vai ganhar com isso mas todo mundo vai ganhar e aí vem educação para a anarquia educação para o comunismo educação para a responsabilidade e educação para a cooperação isso as escolas podem fazer mesmo no atual esquema não precisa ser escolar da conta mesmo no atual esquema atividade mas não pode ser assim só falar você já ouviu falar que tem um negócio chamado temas transversais na educação já ouviu falar nisso ética cidadania educação sexual sei lá mais o que ecologia só que isso aí fica largado de lado as escolas não abordam por quê? porque não tem a exigência de estar no programa da disciplina de cair na questão da prova por exemplo no momento em que isso passar a ser uma exigência que tem que o professor abordar aquilo então vai abordar essas coisas mas e abordar também a partir de práticas e não só de teoricamente falou aqui falou tá falando não vamos fazer um trabalho aqui tipo assim ó a nota da turma não vai ser a nota que você vai tirar nós vamos fazer um trabalho aqui e a nota vai ser a mesma para todo mundo que vai ser a nota que todo mundo tirar do trabalho aí você falou assim é mas vai ter uns que vão ficar com preguiça não vão fazer nada e outros vão fazer e eles vão ganhar a nota também a princípio sim mas daí a pouco esses que trabalharam e o outro ganhou a nota vão pressionar que eles vá para que eles também trabalhem e assim por diante educação para cooperação responsabilidades também a responsabilidade tem que ter consequências por exemplo um absurdo eu sou professor apresentado aqui dessa universidade e eu já participei de uma comissão eu sou membro da Aspuv essa associação dos professores do conselho consultivo das curvas e já participei das curvas em outras ocasiões e quando houve no tempo do Fernando Collor presidente da república ele criou o regime jurídico dos funcionários públicos que naquela época igualou militares com civis agora já não é mais isso foi uma coisa boa isso foi uma coisa boa que o Paulo fez apesar de ele ter feito várias coisas a mim isso não significa que quem é ruim é só ruim nem que quem é bom é só bom pessoa ruim pode fazer alguma coisa boa pessoa boa pode fazer alguma coisa ruim bom aí houve uma comissão para definir o plano de carreira do magistério superior eu fiz parte dessa comissão uma coisa que eu me bati e fui esmócrita eu acho que não pode haver estabilidade para o professor e para o funcionário isso é o fim da picada porque aí se o cara for negligente ruim de serviço ele passou no concurso e nunca mais ele é mandado embora e não pode professor ruim tem que ser mandado embora porque é ruim mesmo tem que ser mandado embora tem esse negócio ela continua porque já passou no concurso avaliação periódico por exemplo de dois em dois anos avaliação e avaliação tem que ser na minha opinião através de cinco critérios pelo menos pelos alunos pelos seus pares pela produção dele em termos de trabalhos publicados essas coisas e aulas que dá pelas chefias e finalmente uma que eu acho importantíssima pelos egressos o curso que está lá fora do mercado de trabalho ele vai dizer aquele professor que eu tive que as vezes quando o aluno está aqui dentro ele dá uma avaliação ruim para um professor mais exigente quando ele está lá fora no mercado de trabalho vê aquele que é bom para ele porque ele me fez aprender então esse avaliador que já não é mais aluno da universidade é interessante bom, essa avaliação teria que ser assim abaixo de um certo número de pontos que o cara não teve ele já vai ficar assim de sobreaviso na segunda vez se ele continuar desse jeito demissão duas avaliações seguidas insuficiente está demitido eu propus isso mas ele quase me confunde nossa cara então eu acho o seguinte que a responsabilidade é importantíssima e a responsabilidade tem que ser consequente ou seja você não cumprir com a sua responsabilidade alguma coisa não vai ser boa para você você tem que ter a responsabilidade você vai passar fome bom, aqui então isso aqui não adianta bibliografia e não só de livros e sites da internet isso eu vou deixar depois para você e eu vou também isso que ele está filmando aí eu vou passar no meu site deixar disponível se alguém quiser mas isso tem prazo até que hora então nós vamos passar a uma uma sessão de perguntas se vocês quiserem fazer e se eu puder responder tem dois sites aqui que eu coloquei mais embaixo que são muito interessantes não sei se vocês já conhecem que é o nodos50.org no site anarquista e tem tem um Oxente anarquista Oxente 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 aí é esse também muito interessante agora esses dois sites eles são da vertente chamada nuclearista mas é bom são muitas perguntas então eu soltei aqui vamos lá primeira pergunta do Gabriel como explicar a sociedade o verdadeiro significado do anarquismo e conseguir que eles entendam que não é apenas uma ideia hipótica e sim algo possível de ser concretizado com a colaboração de todos é uma vez que nós ainda não temos candidatos aí no horário eleitoral anarquistas e vão fazer uso do tempo eleitoral para explicar o que é o que é o único jeito é conversando mesmo falando dizendo divulgando eu falei que eu não posso ser candidato a parte da política o pessoal fala por que você não entra para a política porque ninguém vai votar em mim vou começar dizendo o seguinte não adianta me pedir nada que eu não vou conceder porque eu não estou aqui para isso segundo vai perguntar você eu sou ateu e anarquista vamos começar então metade dos votos não vão ser dados para mim então não adianta mas o que tem que fazer é divulgar divulgar conversar escrever na internet você faz parte do facebook isso daqui põe links para lugares anarquistas e as pessoas que vão ver você no facebook lá ah ele pôs isso aqui deixou ela ver o que é coisa e tal vai falando vai falando com seu pai a sua mãe que as vezes os pais e mães são mais difíceis de ser convencidos de que isso seria uma coisa boa e não uma coisa ruim o pessoal realmente é essa de você ter a sua filha ter dois namorados simultâneos nossa isso é imoral é imoral sim o que está errado é moral não é o fato de ter dois namorados a moral é que está errada então nem sempre a imoralidade é uma coisa ruim aliás se vocês visitarem o meu site eu vou escrever o link vocês vão ver que tem muita discussão entre ética e moral não é você até outro dia há uma grande diferença entre ética e moral e as pessoas confundem moral é uma disciplina normativa pela qual a sociedade não existe moral individual a minha moral não existe moral é da sociedade pela qual a sociedade diz o que é permitido e o que é proibido moral é isso aqui pode isso aqui não pode agora ética é uma disciplina filosófica não é normativa que estuda o que é o certo e o errado o que é o bem e o que é o mal em termos de humanidade a moral ela deve prescrever o que a ética conclui que seja certo e errado ela diz o que é certo é permitido o que é errado é proibido mas nem sempre isso acontece às vezes a moral proíbe algo que não é errado e permite algo que é errado então quando a moral não estiver de acordo com a ética é dever de consciência contrariar a moral e de uma maneira escandalosa pra todo mundo ver o que está fazendo aqui o que está discordando isso é a desobediência civil não pago imposto vou pra cadeia mas não pago porque esse governo não merece que eu dou dinheiro pra ele então eu declaro que não vou pagar e não vou pagar e vou pagar por causa disso a desobediência civil tem que ser também ter consequências você tem que estar disposto a ser preso ou até ser morto por isso que eu digo hoje eu li uma reportagem do jornal dessa vida o último que saiu aqui de Viçosa de que os juízes soltaram certos malfeitores que a polícia prendeu o juiz tinha que ser preso porque os juízes são borra-botas eles estão com medo desgraçado de ser morto então solta os criminosos tem que perder o medo de ser morto e manter o cara preso o cara é um criminoso lá a polícia custou prender o juiz vai e solta esse juiz tem que ser preso agora a pergunta do Jorge o senhor não acha que o anarquismo toca a utopia quando consideramos que a mente humana evolui perante a competição entre os vírus a meu ver a competição é intrínseca ao ser humano biologicamente falado é mas a civilização está aí para contrariar os instintos nós somos civilizados porque nós contrariamos os instintos a competição instintiva a civilização a abode é isso aí é utópico sim utópico por enquanto mas é possível conseguir se você contrariar o instinto biológico de querer competir e vencer assim é que a civilização se construiu contrariando os instintos uma pergunta do Victor você já leu a desobediência civil de Turó e a alma do homem sobre o socialismo de Oscar Wilde se sim comente e discuta a respeito a do Turó já leio já tem tantos anos que eu já nem lembro mais mas é o Turó ele justamente era esse do que não pagava imposto e coisa e tal e ele foi preso mesmo essa é uma atitude interessante mas a pessoa tem que ter coragem de se expor a a sociedade que normalmente vai contrariar assim vai dizer que não você está errado não sei o que e a pessoa pode levar certas desvantagens em ser contrário ao que tudo está estabelecido por exemplo é uma coisa que é muito quando você diz que é ateu tem um monte de gente que fala nossa você é uma pessoa do mal você é uma pessoa desonesta você é uma pessoa malvada você tem um pouco que você não tem ninguém o que tem a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver uma coisa com a outra então você se afirmar ateu por exemplo principalmente perante a família às vezes é complicado porque vai criar certos dissabores mas esses livros esse segundo livro que ele falou eu não li não o que eu tenho a dizer é isso alguém tem que tomar a iniciativa de ser vamos dizer ser ferrado e contestar o que está por aí você vai levar um prejuízo desgressado é vou mas é isso que eu quero pergunta de Mateus como mensurar o déficit de conhecimento e de liberdade causado vamos dizer assim pelo mártir da humanidade que são as morais e os costumes impostos pelas instituições religiosas como despertar esse sentimento de não crer em uma sociedade cada vez mais acomodada e não pensante observação foi na essência quando digo instituição pedagógica pois ela é comumente enviável para outras instituição do geral acessor bom mensurar essa questão da mensuração desse tipo de coisa não é muito simples mesmo não mensurar a ignorância no que diz respeito assim a esses esse tipo de coisa de um ano de considerar que possível a penarquia aí eu teria que ter algum cientista social que rolasse algum tipo de questionário que fosse aplicado que pudesse mensurar mas eu assim a princípio não saberia dizer qual tipo de pergunta que tem que ser feita para verificar se de fato a pessoa fazer uma mostragem mas isso é um projeto um projeto que cientistas sociais e vocês são cientistas sociais pelo menos eu acho que estão pretendendo ser podem fazer não é só sociólogo que poderia fazer isso historiador também aqui você o curso de história aqui é licenciatura ou tem bacharelado dois então vocês podem ser professores de história ou historiadores não é isso então os que forem ser historiadores podem pretender fazer uma pesquisa histórica sobre a conscientização da população em relação a temas políticos e econômicos isso é uma pesquisa que pode ser arranja o dinheiro para financiar e faz mas eu não saberia dizer como fazer essa constelação pergunta do Tomás o que aconteceria se após a instituição de uma sociedade anarco-comunista mundial surgisse alguma forma de resistência como uma rebelião armada à estrutura social urgente bom o que acontece é assim primeiro que essa sociedade anarco-comunista mundial ela não vai surgir de repente como eu falei ela é uma culminância de uma evolução mas mesmo você já já deve entender o que eu admirava muito novo aí você pode ter resistências se bem que eu admirava um novo foi algo imposto e a anarquia não pode ser imposta se surgir alguma resistência o que vai ser precisa acontecer é a população se organizar para conter essa resistência de uma maneira que se organiza para fazer um empreendimento qualquer as pessoas se organizam para construir uma ferrovia se organizam para construir uma usina hidrelétrica se organizam para fazer isso aquilo se organizam para conter uma dissidência ao sistema que estaria vigorando então tudo tem que ser de uma forma espontânea e harmônica esse é um monte das características da anarquia tudo é espontânea as pessoas se juntam fazem mas não tem assim tipo assim vamos criar uma organização anarquista isso é bobeira não tem organização com estatuto com diretoria então não é mais anarquista se for anarquista não tem diretoria não tem estatuto não tem mensalidade não tem nada disso pergunta do López como seriam feitos os controles de quem trabalhou ou de quem é preguiçoso em uma sociedade anarquista como isso isso é fácil pela observação direta preguiçoso você está vendo lá e não faz nada você não precisa ter esse tipo de coisa livro de ponto isso não precisa por exemplo você vê o caso da escola anarquista como na escola anarquista não tem classe tudo não tem hora do aluno chegar não tem hora do aluno sair a escola fica aberta por exemplo desde de manhã cedo até a hora que a pessoa vai dormir e os alunos vão lá entram em contato com os professores consultam computadores biblioteca fazem os seus trabalhos mas não tem a aula não tem que chegar naquela hora não precisa ter um informe os professores estão lá por conta mas ele não tem a hora que ele tem que chegar nem a hora que ele tem que sair então quem trabalha é uma coisa o conjunto dos que trabalham lá há uma coisa interessante em todos os sistemas anarquistas propostos é o seguinte tudo é feito através de comitês e reuniões digamos assim as pessoas que vão trabalhar vão reunir vão ver como é que nós vamos fazer vão distribuir as incumbências você faz isso você faz aquilo você faz aquilo então nessas reuniões tem um fulano de tal ali que não faz nada o que vamos fazer com ele fazer uma fita na madeira por exemplo então ele não vai ele não vai ganhar isso aquilo passa um sabão nele vai ter que ser excluído vai para um outro lugar não vai trabalhar mas não precisa de assim uma controle oficial tá é eu estou assim mas assim é muito bagunçado assim não vai saber não vai saber é a a organização é a ordem não precisa ser tipo assim contábil é trabalhou tantas horas não sei o que tem que trabalhar tantas horas às vezes um cara que trabalha menos horas produz mais do que quem trabalha mais horas às vezes são as horas que trabalham com ele não sei o que não pergunta do que como ficariam as diversas formas de manifestação cultural no anáforo comunismo essa diversidade seria absorvida pela uniformidade de pensamentos e comportamentos mas não há uniformidade de pensamentos e comportamentos a diversidade existe tranquilamente é cultural de pensamentos você você não tem assim tem que ser assim é assim aquilo tudo é uma coisa espontânea que as pessoas fazem porque chegaram à conclusão que assim é que é bom fazer como pode querer ser de um jeito como pode querer por exemplo eu falei negócio de amor livre que o marido pode ter várias mulheres ou uma mulher a vários maridos pode se quiser mas não quer dizer que tem que ter se quiser ter uma mulher só pode ter uma mulher só também se quiser criar o próprio filho pode criar o próprio filho também não existe assim algo que é assim que tem que ser é determinado tem que ser desse jeito isso é uma característica fundamental de uma sociedade anarquista anárquica vamos dizer assim é a liberdade de expressão do pensamento de expressão artística tudo quanto é coisa que você quiser fazer pode fazer o que você não vai poder fazer porque seria impedido é tudo que prejudique os outros agora esse negócio prejudique realmente causa um dano você fala assim ah eu vou fazer um teatro e as pessoas vão dançar peladas ah isso não pode por que não pode o que estaria prejudicando alguém ah está prejudicando a educação das crianças por que que crianças não podem ver adultos pelados por que seus próprios pais por exemplo qual o problema isso é só uma questão de costume então é esse negócio de dizer que o que prejudica e o que não prejudica o prejudica tem que ser assim a realidade que causa um dano mesmo é não assim só porque acho que não é bom isso assim não tem problema é por exemplo um ponto polêmico aqui liberação das drogas liberação das drogas na minha opinião pode ser liberado qualquer droga para quem quiser fazer o uso que quiser responsabilidade dele se ele quer se suicidar deixa inclusive suicídio pode se suicidar a vontade então quer fumar eu sou completamente contra o fumo porque meu pai e minha mãe morreram por causa de cigarro e morreram minha mãe morreu de enfisema com sofrimentos atrozes então quando eu vejo alguém fumando eu faticino ter uma morte terrível espero que isso aconteça contigo quando você está fumando não sei se você fundou essa puta então eu acho que cigarro não deve ser fumado mas não quero dizer que Deus se proibir o cigarro não quem quiser fumar que fume quem quiser comer veneno que come que tomar droga que tome problema dele eu acho que você não pode querer controlar a pessoa você pode isso você não pode isso você pode aquilo você não pode aquilo pergunta do Eduardo como como no exemplo do preguiçoso como no exemplo do preguiçoso o indivíduo estaria sujeito a um julgamento social assim sendo como o senhor acredita que seria possível conter tantos pensamentos e sentimentos primitivos apenas através da educação ou criando um ser humano que tem o pleno julgamento das outras pessoas bom criar esse ser humano é justamente através da educação é através da educação sim que vai se levar as pessoas a terem responsabilidade a não serem preguiçosas e a educação mesmo a educação anarquista ela tem que ser baseada num num fato interessante vocês já viram um filme que tem chama Superman que é uma babá que pega umas crianças super levadas da galera completamente descontroladas e faz elas ficarem comportadinhas então isso é um sistema que é o reflexo pavloviano quer dizer o preguiçoso do castigo no caso da educação eles são parte integrantes quer dizer você é você vai ser você não vai mandar nem vai comigo no sentido sim mas você vai sim se você está fazendo coisas que são boas você vai ser beneficiado por isso se você está fazendo coisas que são prejudiciais você vai ser prejudicado por isso então essa é uma forma de criar igual treinar um cachorro criança é um cachorrinho vamos dizer assim você vai treinar um cachorrinho é a mesma coisa que treinar a criança então é justamente pela educação que você acaba com a preguiça agora a não ser que essa preguiça seja de origem por exemplo hipotiroidismo aí é um tratamento médico certo essa pessoa é preguiçosa porque não tem hipotiroidismo não tem que fazer um tratamento mas a a sociedade ela vai julgar em grupos não é você vai ter quem trabalha numa coisa moradores de um conjunto habitacional aqui eles vão ter suas reuniões ah esse aqui não quer não quer fazer a faxina então vai ser demonstrar não você não está fazendo a faxina não como é que é isso aqui ah hoje você vai ficar sem comer porque não fez a faxina por exemplo era a sua vez de fazer a faxina em algum lugar certo então o controle é localizado em grupos não é assim tem um juiz lá que vai julgar se o cara tem isso tudo pergunta do Matheus o senhor diz que é preciso tornar o governo desnecessário é preciso também tornar as empresas desnecessárias faça você mesmo uma ação direcionar bom aí depende o governo desnecessário agora os empreendimentos há certos empreendimentos que são continuados eu falei construir uma hidroelétrica não isso é uma coisa que você constrói e acabou está pronto mas manter a hidroelétrica funcionando é um empreendimento continuado então tem que haver alguma que eu poderia chamar de empresa mas o nome não importa mas alguma coisa que cuidasse de manter aquela usinha hidroelétrica funcionando teria que estar sendo mantida então as pessoas iam ter o que tem mas se faça você mesmo também é realmente uma boa ideia o máximo que você puder fazer sem precisar de pagar ninguém pra fazer nem pedir ninguém pra fazer mas você mesmo pra fazer você faz a sua comida você costura a sua roupa você faz o máximo possível é um um caminho pra essa autossuficiência não precisa de o que eu falei você fez um buraco na rua chama os vizinhos ah bom você está buraco não precisa chamar o prefeito e assim por diante várias coisas mas há certas atividades que vão requerer a existência de uma tipo uma empresa que fique permanentemente ali o que acontece é o seguinte essa empresa não vai ser uma empresa que você tem empregados fixos com carteira assinada um patrão um dono um negócio assim é um grupo que se mantém ali pra manter uma fábrica de automóveis vai ter uma fábrica de automóveis vão existir automóveis mesmo que não existam automóveis particulares mas você pode ter o ideal é que você tenha o máximo possível de transporte público bondes e tal mas às vezes há certas necessidades que vão requerer um deslocamento emergencial tipo assim principalmente tem que levar no hospital de repente não pode esperar a volta de chegar no hospital aí você pode ter vínculos individuais mas não particulares então vai ter fábricas não é mesmo assim fábrica de treino fábrica de avião fábrica de não sei o que e lá você tem que ter pessoas trabalhando e alguma coordenação alguma gestão só que essa gestão não é assim eu sou o dono eu que mando as próprias trabalhadoras é que entre si vão ah esse aqui vai ser o administrador disso porque ele é o que tem a competência de fazer isso certo pergunta do Rafael quais são os sumos pilares da ideologia política atual que ao serem destruídos poderiam tirar o arraquismo da competência bom para você chegar ao arraquismo eu falei várias coisas que você tem que fazer agora em relação a a estrutura política que nós temos agora vamos dizer assim república democrática o que a gente podia ir acabando primeiro a simplificação governamental máxima possível então o Brasil tem um montão de ministérios reduzir isso para menos da metade funcionalismo público também reduzindo ao máximo possível por exemplo imposto reduzir o imposto para que as coisas sejam feitas pelas próprias pessoas em suma diminuir o tamanho do estado até ser abolido já é menor diminuir o tamanho do estado nós temos aí por exemplo câmara e senado para que? acaba com o senado basta a câmara precisa de senado por exemplo e outras coisas desse tipo reformas políticas nesse sentido reformas estruturais para diminuir a ação do estado você fala assim é privatização a privatização ela é boa nesse sentido para o anarquismo quer dizer o governo não ser quem faz as coisas agora tem algumas atividades que na minha opinião enquanto não existe o anarquismo é bom que sejam feitas pelo governo algumas não tem como não ser feitas por exemplo emissão de moeda enquanto existir moeda se não for pelo governo vai virar uma coisa caótica e você vai ter cada um medindo a sua moeda então não há como ter emissão particular de moeda outra coisa que também por enquanto enquanto existir moeda o governo tem que medir mas polícia e forças armadas enquanto houver forças armadas porque tem outros países que podem guerrear com a gente não pode ser também privada polícia privada porque a polícia privada ela vai defender o dono da polícia privada então a polícia enquanto existir tem que ser do governo e a exército enquanto existir tem que ser do governo da mesma maneira a representação diplomática tem que ser do governo mas tem mais de umas que eu acho que deveriam ser do governo que é saúde e educação enquanto existir governo ou seja não existir absolutamente escola particular e nem medicina particular só a estatal só o SUS não interessa o bom rito que você seja você só vai ter o SUS para se tratar não interessa o bom rito que você seja seu filho vai ter que estudar na escola pública porque é a única que ele tem aí a escola pública vai ficar boa mas a tendência é que isso acaba mas esse sistema de hipotônico que nós temos escolas privadas e públicas por enquanto na minha opinião não é bom não é bom ou então você tem assim você tem só escola particular só escola particular ou só escola pública mas aí havendo só escola particular o governo teria que ter um controle sobre a qualidade do ensino delas bem rigoroso o que atualmente não tem escolas públicas escolas particulares que são boas são boas porque elas querem ensino mas se ela for ruim não tem problema porque ela não vai achar a rua dela ser ruim quem quiser saber mais sobre o trabalho do professor Ernesto na internet são titanúl do Sosa no arquivo tem essas palavras chaves eu tenho um site www.rqc www.rqrp.propro.br www.rqrp.pro.br www.rqrp.pro.br Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos, principalmente do professor Edson. Obrigado.